Rapaziada, só passando aqui no começo do vídeo pra explicar o porquê da intro tá aparecendo Polícia Militar do Estado de São Paulo e o brasão do 38. Só lembrando que é referente ao nosso batalheiro, o 38 da Polícia de São Paulo. Só deixando claro aí pra avisar, vou deixar só no começo desse vídeo, que vai ser a única vez que eu vou tá lembrando, porque colocar isso em todo vídeo vai ser chato. Então, só deixando um aviso aí. Valeu, falou! É sem saída, é sem saída, só fecha. Vai! Não tinha o que fechar. Não tem como a gente fechar aqui uma só. Fechava a entrada que eu ia lá derrubar pra ele. Acho que é isso aqui. Tiro de aviso já, se ficar de gracinha, tiro de aviso. Não, não. Se vir atrás, não tocar. Segura, segura. E colher nas costas ali. Pode ficar sem a costa, segura. Ah, legal. Acalma o coração. Já pode colocar, já tá atrás. Não, acalma o coração, acalma o coração. É fuga limpa, acalma o coração. Fuga limpa pra ele, não pros caras que tão atrás da gente. Ih, eu perdi mais o medo. Olha como ele é um verme, ele sabe que a moto dele é mais rápida. Na história ele não dá pra você diferença. Não, não, é. Ele ir embora não é diferença nenhuma, não. Tá, ele tá da mesma coisa. Não faz? Tô vendo a mesma coisa, ele indo embora. Cada vez mais longe. Tá pouquinho, mas ele tá indo cada vez mais longe. Nossa, minha mente tá indo pro saco. Sobre a parada. Esquece, 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 esquece. Não, não. Esquece o caralho. Não, não, relaxa, relaxa. Não vai não ter ninguém, não. É permitido, pode? Sim, a gente já fez isso uma vez. Cara, eu vou desagastrar aqui minha mentira pro saco. É o que? A moto é... Eu foda-se, eu tô na palha quente. Isso aqui é carro de trilha, mano. Vai, desce. Quebrou, quebrou. Vambora. Tô fumaçando. Foi naquela hora que ele bateu no Curitibano. Calma o coração, Madrugas. Olha isso, a moto dele quebrada da marca é a nossa viatura. Não, tá quebrada. Ela não deveria estar correndo tanto quebrada. Mano, é uma CB1000, Madrugas. Você já viu uma CB1000 correndo? Ela tá quebrada, William. Madrugas, você já viu uma CB1000 correndo? Não, não. Vai atrás dele, eu vou dar a volta. Vai atrás dele, eu vou dar a volta. Eu soube a pneu. Pegou a moto, pegou a moto. Pegou a moto, pega uma CB1000 branca e tá subindo. Ah! O Copom, a 097 aí em deslocamento pra essa ocorrência aí, quer sério? 500 metros. Olá, Copom, visual, indivíduo vestido de verde aí em direção a Arcadius aí, ó, numa moto. Possivelmente a SRE aí tá em direção ao batalhão, quer sério? Passando pelo museu nesse exato momento aí vai cair pra principal do batalhão. Pegou a esquerda aqui pelo posto do China. Posto do China, estacionamento amarelo aí, passando em frente ao assentamento vermelho em sentido praça. Segura aí, Bruno. Passando pela construção baixa aqui, ó, segue em direção a praça aí, nego, quebrou à direita aqui a Hermonation, entre os becos da Hermonation, hein. Se possível aí o apoio das equipes de Horkan, hein. Seguindo aqui pelo Vanilla, vai adentrar, adentrou ao beco que a viatura não passa. Adentrou ao beco que a viatura não passa, saindo na Cracolândia. Pela Cracolândia, seguiu o sentido concessionário. Vai, porra. Subiu o rodovio. Deixa eu ver. Aqui na rua de cima. Caralho, Manu. Cuidado aí, velho. Tá levando batata não, filha da puta. Foi mal. Essa viatura não é disso. É. Copom Pinote, motocicleta aí, ó. Tá dando deu do meio. Indivíduo seguindo em sentido hospital, aí. Porra, essa arma é dedo? É dedo, é dedo, é dedo. Copom aí, ó, apoio. Mesmo um passo aqui pelo estacionamento do beco da praça, aí. Cuidado, vai pro chão, porra. XRE 300. Vai sair sentido os becos da Hermonation aí. Pela área da praça aqui, que é sério. O beco da Hermonation aqui vai cair pro beco, que a viatura normalmente não passa em direção à delegacia. Pela lateral da praça, segue pela parte de baixo do hospital. Eu vou jogar esse filha da puta no chão. Subindo novamente no sentido do hospital, aí. Passando em frente ao hospital nesse exato momento, segue aí no sentido da vila do Chaves, aí. Passando lá da vila do Chaves nesse exato momento, ô Copom. Filho, vai tomar a tira, hein? Eu juro por Deus que ele puxou uma arma. Ô Copom, apoia aí. Possivelmente o indivíduo tá armado aí, que é sério? Nossa! É perco, Pão. Ô Copom, apoia aí com acerta pela rua da praça que XRE 300. Indivíduo possível. Bora, Joe! Tem que acalmar a emoção. Ele tá com o bagulho na mão, ele tá com o bagulho na mão, ele tá com o bagulho na mão, ele tá passando o rádio. Viu dele lá, viu dele lá. Ô Copom, apoia aqui na rua da Hermonation. Bora, Joe! Larga essa porra desse rádio! Ô, os cara tá... Tá me perseguindo aqui. Tá surdo, porra! Porra, filho, tá feio isso aí já, né? Saí voando com a moto. Passando o rádio. Tá na mão, Copom, tá na mão. Porra, vocês bateram ali em cima do hospital, saíram voando... Um indivíduo aparentemente abatido, e o outro na mão. Forma o QTH. Amonition da praça. Cautela que o corpo do outro indivíduo tá estirado na rua, retornando do hospital. Você quer tomar um tiro no meio do acompanhamento, é? Não, não, né? Bicho, de longe, você ia apontando o dedo, a gente não sabe. Você tá armado e você tá apontando o dedo. Sim, sim. E não só... Ainda mais que você tava de luva. Dois minutos. E o rádio tava travado na sua mão, então parecia muito que você tava com uma sub. Não, o rádio tá travado mesmo. Não, o rádio tava travado. Então, parecia pra caralho que você tava com uma sub na mão. Não. Maravilha, viu? E aí, senhores, concorrência aí? Ô, o inimigo tava fugindo aí. Bateu lá na rua do hospital, saiu voando. Veio aqui, continuou, chegou aqui. Deu problema na cabeça aí, a gente passou por cima. É, eu acho que o parceiro dele foi de... Sabe? Ele foi, ele foi. É. Olha os bombas aí. Aciona lá, o chaveiro. Corre lá na D pra mim, DT. Os caras tão rodeando ali você. Tratamento. E esse aí também tá machucado. O pior é que eu não tô vendo ele. Vixe, Marília, ele tá aqui em pé ou não? Ele tá aqui do lado, Doutor. Ah, esse aqui? Isso, esse aí. Ah, tá. De perdão, achei que ele tava morto. Não, não, não. É, faz parte, né? Então tá bom. Senhores, precisaram de mais alguma coisa aí? Estamos à disposição. Muito obrigado aí pelo... Não peguei a faca dele, não. Bom trabalho pros senhores. Ô, senhorita, vou só chamar aí, viu? Tá deixido aí. Até segunda hora, depois a gente resolve. Tranquilo. Acompanha aqui pra gente ver. Vamos ali? Tem que buscar o outro. Vamos lá. É, tem que pedir pra... Segura aqui que eu pego a moto aqui. Ah, sim. Pegar a moto aqui. Foi. Deixa eles assumirem e bora retornar. Pode ser. Deixar o outro. Deixar o outro. Maravilha. A gente vai retomar lá. Aí, meu querido. É, agora... Eu tô impossibilitando. Qual é o teu pico, doutor? Não, não precisa não, meu querido. Você... Você tá... Já tá indo aí. Deixa... Vamos deixar pela amizade. Então, a hora que der tudo certo, eu te procuro e não é a certa. Tranquilo, tranquilo. Não esquenta a cabeça, meu. Tá bom? Então, eu vou dar mais pra vocês. Obrigado. Pô, valeu. Opa. É, está entregue. O... O que foi? Não... Não é eu. Não é. Antes que eu pergunto, se é que não é. Ah... Olha... Olha quem tá na mão, comando. Lembra do cara que eu falei que... Que meteu o pé no meio da abordagem, hein? De trancou a moto e saiu como se nada tivesse acontecido. Olha que coisa maravilhinda. Mas eu falei assim, tchau. Daí o senhor não falou nada. Tchau, é? Tchau. Nossa senhora. Eu não tava... Ainda parou ali na praça, trocou ideia com o cara. O cara começou a seguir a abordagem. Olha que maravilha. Rapaz. Mano, maravilhoso. Nossa, eu vou... Eu vou respeitar esse senhor aqui, porque... Olha o bigode dele. Ah, então bora, vai. Você gosta então de fugir dos meus policiais? Cuidado. Ei, meu Deus do céu. São muitos homens. Meu Deus do céu. Ah, mano. Vamos passear nesse carrinho velho do governo. Bora, entra logo aí. Vai, dois. Meu Deus do céu. Vai, doutor. Vai que eu quero ouvir. Ah, não. Ele brincar de batatinha frita com você é dois dedos. Vai. Senta aqui. Nem tinha motivo. Por que esse carro está com a frente de um Uno? Meio algum tão estado. Não sei também. Os PM sugaram a frente. Sabe o que acontece? Vocês por isso vão abraçar um... O que eu comprei? Informes aí, a 97 aí, possivelmente. Pegou um indivíduo responsável por um homicídio. E por tráfico de órgãos aí, quer ser? Dirigem. Corre e ficha de. Os indivíduos que estão detidos aí da XR. Não tem policiais. Não tem policiais humanos aqui com os indivíduos. Não tem policiais humanos aqui com os indivíduos. Positivo. Cala a boca. Eu vou fazer protesto, hein. Eu vou começar a gritar. Ah, você quer fazer protesto? Eu resolvo o protesto rapidinho com o CDC aqui. Você quer? Não. Então cala sua boca. Esse policial aí, você fala aí. Não pode ficar tranquilo. São tudo corruptos. Como é que é? Você falar que eu falo, mas não faço, até vai. Agora, me chamar de corrupto. Pode deixar isso falar, mas... Quer terminar a mesa aí? Sem problema, não. Eu sei onde você mora, tá? Só pra deixar bem esclarecido, tá bom? Vai. Você fica na moral aí. Tá maluco. Falar em mãe? Pode deixar que eu vou fazer uma visita depois pra tua lá, viu? Você é minha... Ai. Relaxa. Vamos levar o traço embora. Direitos humanos. Ô, polícia. Socorro a polícia. Eu vou ter que te pegar pelo braço? Eu vou, né? Vem cá. Bora, anda. Cadê meu compadre? Se eu quero meu irmão de alma. Não, você viu? Esses policial foram... Bora, Joe. Tudo corrupto. Vamos com o Leôncio. É igualzinho o bigodinho do Leôncio, rapaz. Acho que ele fez o Leôncio. Ele não tem a noção do problema que você tá arrumando. É o Sargento Farrur. É o Sargento Farrur da Edpreg. Meu, meu Leôncio. O Leôncio do Pica-Pau. E eles já chamam o apelido pra ele já. A boca só tá mexendo, rapaz. Não tá saindo sua voz não, hein? Ah, agora saiu. A minha? A sua é essa aqui. Não, vocês me escutam? Escuto. Calma, Rui, doutor. O senhor entenda... Entenda que eu preciso dessa pasta pra passar a laranja. O senhor gosta de chupar? Eu gosto de chupar a laranja. Coisa. Politeuzinho corrupto. Guardinha de trânsito. Posso fazer a... A prisão ou o comando? Ou o senhor faz? Guarda. Deixa eu só confirmar aqui. Racista. Poxa. Eu até marquei você também, viu? Você vai fazer o quê? Vai agredir meu cabelo igual o teu? Vai agredir a moda? Já pode meter duas broncas de ameaça aí. Fica quieto, Leôncio. Ninguém falou que chamou você pra fita. Cala a boca. Vem fazer... Não, não vem não. Fica aí. Seu fascista. Mano, rapaz, aguenta aí. Você quer a parte boa? Corrupto. Qual que é a parte boa? Já que você tá falando aí que não é tão corrupto e tudo mais, vou fazer um negócio pra ficar justo pra vocês. Vocês vão ficar aí até o delegado chegar, que ele não tá aqui, eu não consigo seguir com a prisão, viu? Porque eu não tenho um bondinho. Não tem nem boa. Maravilha. Adeus. Ó, só pra deixar bem claro, viu? Eu vou atrás de vocês. Vou ver o Leôncio. Tá escutando, né, Leôncio? O cara fica puta, mas o Leôncio vai... Ô... Mano. Mano, tá me escutando? Tá aí, tá aí, tá aí. Eu gostei desses policial, cara. Gostei do jeito deles. São bom policial, cara. São bom policial. É, não, tem gente que é... Tem que perder a roela no tosse. Porra, tem que se divertir. Porra, mas eu vou ficar aqui, cara. Cadê o Krebs pra vir socorrer a nós? Que droga, cara. É o gemado, não dá pra... Nossa, velho. Mas aquele lá já ficou com o Leôncio. O outro lá tem que achar um... Um apelidinho bom pra ele. Porque esse policial safado abandonado não é que mesmo, rapaz. Ele acha que é brincadeira. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito.